Música Paz e bem, querido irmão, querida irmã. 2 de abril, a família franciscana celebra com alegria o bem-aventurado Leopoldo de Geische. 3 de abril, sacerdote da primeira ordem, beatificado por Leão XIII no dia 12 de março de 1893. O Beato Leopoldo nasceu em Geische, na diocese de Perusa, sendo filho de pais humildes e foi batizado com o nome de João. O sacerdote vizinho ajudou a educar e em 1551, aos 18 anos, recebeu o hábito de franciscano no convento de Cibotola, adotando o nome de Leopoldo. Depois da ordenação sacerdotal, em 1757, foi enviada a pregar cursos de sermões quaresmais que logo o transformaram num grande e famoso pregador. Como resultado de sua eloquência e de seu fervor, ocorreram numerosas conversões. Os inimigos se reconciliaram e os penitentes assediavam seu confessionário. Durante dez anos, desde 1786, quando foi nomeado missionário pontifício dos estados da igreja, pregou missões em diversas dioceses e, mesmo depois de se tornar ministro provincial, continuou seu labor apostólico. Inflamado pelo exemplo do Beato Tomás de Cori e de São Leonardo de Porto Maurício, ansiava por encontrar uma casa onde os missionários e pregadores pudessem se recolher para o seu retiro anual e onde outros irmãos e amigos à ordem pudessem revigorar espiritualmente. Contudo, teve de superar muitas dificuldades e sofrer muitos desabores, antes que pudesse realizar seu desejo em uma colina solitária de Monte Lucco, perto de Espoleta. Quando, em 1808, Napoleão invadiu Roma e prendeu o Papa Pio VII, as casas religiosas foram todas fechadas e seus ocupantes expulsos. O Beato Leopaldo, venerável ancião de 77 anos, foi obrigado a abandonar seu querido convento e viver com três de seus irmãos em uma miserável choupana em Espoleto. Durante este tempo, serviu como auxiliar de um paroco local, mas em seguida assumiu o encargo de uma paróquia inteira, cujo pastor fora expulso pelos franceses. Depois foi preso também e por se recusar a prestar um juramento que ele considerava ilegítimo. Mas seu confinamento teve curta duração, porque em breve o encontramos mais uma vez pregando nas santas missões. Sua fama cresceu graças aos seus dons proféticos e a fenômenos estranhos que o acompanhavam. Por exemplo, quando pregava, os ouvintes tinham a impressão de que a sua cabeça estava coroada de espinhos. Depois da queda de Napoleão, o Beato Leopoldo apressou-se em voltar para o Monte Louco, onde procurou fazer com que as coisas voltassem ao que era antes. Mas viveu apenas mais alguns meses, morrendo a 15 de abril de 1815, aos 83 anos de idade. As notícias dos numerosos milagres operados junto ao seu túmulo motivaram a rápida introdução do processo de beatificação, que se concluiu favoravelmente em 1893. Viva o bem-aventurado Leopoldo de Goethe! Viva o bem-aventurado Leopoldo de Goethe! Viva o bem-aventurado Leopoldo de Goethe! Viva o bem-aventurado Leopoldo de Goethe!